Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, aqui estou eu, Bico Baby, tá? O invasor Sandin Blocks não está mais na área. Pra quem não viu, pra quem não tá entendendo, né? É porque não viu o vídeo anterior, gente. Que o Sandin Blocks, meu namorado, invadiu o meu canal, gente. Meu Deus do céu. E ainda bagunçou o meu personagem inteiro, tá? Agora eu já coloquei a minha normalzinha aqui. Mas se você não viu o que ele fez com a minha personagem, vai lá ver, porque foi bem caótico. Gente, seguinte, chega de enrolação. Bora pro vídeo, porque hoje a gente vai fazer o desafio que... Eu vou fazer tudo aqui no Brookhaven, né? O que eu faço normalmente. Só que o quê? Eu não posso pular, galera. Eu não posso pular. Eu não sei o que vai ser de mim sem ficar fazendo isso aqui, ó. Calma que ainda não tá valendo, hein, gente. Eu não sei o que vai ser de mim sem ficar fazendo isso. Tá, enfim. Primeira coisa, já se inscreve no canal, deixa o like aí, ativa o sininho. Quero saber se todo mundo tá ativando o sininho. Comentem aí pra mim. Vicky, tô ativando o sininho, que eu quero saber, tá, galera? E, gente, bora lá com a primeira coisa. Eu vou colocar uma casa, a gente vai montar uns lookzinhos aqui. E eu tô preparando uns looks, né, gente, de Halloween, que vocês vão amar, tá, galera? Vai ser muito legal. Vambora. Olha, gente... Eu tô no servidor gringo, tá, gente? Cai no servidor gringo, mas não tem problema, que eu acho que eu não vou falar com ninguém, não. Ó, vamos pôr o número aqui, 24, que é o dia do meu nível, 24. Vamos escolher uma casinha. Deixa eu ver qual casinha vai ser hoje. Quero uma coisa diferenciada, sabe, gente? Uma coisa vegana. Não tão diferenciada com essa casa aqui, que eu não gosto dessa casa de jeito nenhum. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui. Ah, vamos nessa daqui hoje? Quase nunca vou nela. Gente, eu sei que eu não posso até pular. Então, assim, vamos lá. Vai ser 24 horas, eu não sei, o máximo de tempo, assim, né? Pelo menos 24 horas aqui do Brookhaven, sem pular. Então, vamos lá. 11 p.m. começou. Não posso mais pular a partir de agora, gente. Tá bem paótico. Ó, essa é a minha casa, minha house. Eu não sei o que vai ser de mim, porque, assim, eu tenho que literalmente esquecer do espaço, gente. Mas vamos lá. Primeira coisa é carro. Nossa, gente, como que eu vou colocar o carro? Sendo que, tipo assim, pra sair do carro, eu tenho que pular. Então, eu não vou nem colocar carro. Vico Baby vai nem colocar carro. Deixa eu colocar uma corzinha da casa aqui. Essa casa aqui não dá pra mudar tanto, né? Mas já é alguma coisa. Deixa eu ver. Ah, que lindo. Esse aqui é muito bonito. Deixa eu ver uma outra, peraí. Tipo, mais assim, mais rosadinha. Ah, gente, Vico Baby é uma rosa, né? Vocês sabem disso, normal, padrão. Vamos montar um lookzinho hoje. Um look padrãozinho de Vico Baby. Vambora, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu tô nervosa, porque eu não sei se eu vou conseguir. Não pular. Gente, por favor. Se eu esquecer, não me xinguem, tá? É que a Vico Baby é meio lelé da cuca e ela esquece. Aí ela acaba pulando, né? Padrão, acontece. Gente, eu quero fazer um look diferenciado hoje. Quero fazer um look diferenciado. Ai, que lindinho. Quero uma blusinha bonitinha, diferente assim, sabe? Não sei explicar. Eu queria achar uma blusa bonitinha. Ai, que fofa! Mas eu não quero ficar perdendo muito, muito tempo. Deixa eu ver essa daqui. Não. Não, porque não combinou com o tênis, né? Não ficou boa. Deixa eu ver aqui. Ah, essa ficou diferenciada, né? Deixa eu ver essa daqui. Bem uma coisa mais escola, né? Essa vibe. Deixa eu ver essas roxinhas aqui, que elas parecem ser bem bonitinhas. Ai, que fofo. Gente, olha que fofo. Ficou parecendo um conjuntinho. Pois vai ser esse mesmo. Quem amou, eu amei, gostei. Vai ser esse mesmo. Vamos ver o cabelito de hoje. Qual que vai ser o cabelito de hoje? Vamos ver. Eu quero uma coisa assim, bem mais suave. Bem, bem light. Deixa eu ver o que nós vai escolher. Ai, gente, que lindo. Coloritinho. Deixa eu ver. Eu queria colocar um cabelo colorido, gente. Uma coisa assim, vai ficar diferente do que normalmente eu uso, né? Meu Deus, mas também não tão diferente. Vico, baby, vamos com calma. Vamos de boa. Ai, que fofa. Ai, gostei desse. Não é colorido, né? Eu queria um coloridinho. Tô muito ansiosa, gente, pra realmente fazer os negócios pra vocês. Do dia do Halloween, gente. Vai ficar demais. Vai ficar demais. Sério, vai ter várias coisas. Vai ter casa. Gente, vai ter muita coisa boa. Então, assim, fiquem ligadinhos pra hora que eu for entrar, gente, vocês poderem participar, tá? Porque, normalmente, os seguidores que participam comigo, então já fiquem ligadinhos pra vocês participarem comigo, tá? Porque eu sou indecisa que tô há meia hora escolhendo um cabelo, né? Que é, fica o bebê assim. Então, deixa eu ver. Vou pegar um mais ou menos. Ô, gente, enrolei, enrolei pra no final escolher só esse aqui mesmo. Pô, e vai ser esse, tá ótimo. Vamos pegar essas coisas aqui. Vamos ver. Gente, e aqui eu acho que só vai ter gringo no servidor, hein? Gente, eu tô muito nervosa porque eu, sinceramente, eu não sei o que eu vou fazer sem pular. A minha vida é ficar pulando que nem um sapo. Gente, sério, não é fácil, tá? Guerreira, guerreira. Sim, vamos fazer alguma comidinha? Ai, deixa eu ver o que eu vou preparar. Eu queria chamar uns amigos, mas meus amigos aqui só são gringos, né? Não vai ter como chamar ninguém. Eu vou comer uma pizza. Hoje a gente vai sair fora da dieta. Tá de noite. Que horas são? Quatro da manhã. Quatro da manhã? Ah, já vai amanhecer. Ah, gente, que isso? Tá de brincadeira. Fiquei presa. E eu não posso pular. Vou ter que, vou ter que teletransportar pra porta da minha casa. Que eu não tô conseguindo, por sinal. Porque eu acho que eu já tô aqui. Legal. Legal, vamos chorar. Ah, legal. Eu não posso fazer nada, ó. Não posso executar o negócio. Porque eu tô sentada. Simplesmente eu vou ter que tirar a minha casa, gente. Eu vou ter que tirar a casa que eu coloquei. Porque eu fiquei sentada bendita do banco. É isso. Aí, eu vou ter que esperar quatro minutos. Eu vou ficar desabrigada. Gente, olha o desafio que vocês estão fazendo. Eu vou ter que ficar desabrigada. Só porque eu sentei no bendito do banco. Beleza, já vamos arrumar um lugar pra acampar. Porque vai ser essa a nossa vida, ó. Vamos colocar uma casinha ali de bada árvore. Boa. Ah, Neide, que precariedade. Tô com iPhone, iPad, computador. Mas desabrigada. É, gente. Até o tempo passar ali, a gente vai ficar desabrigada. Deixa eu colocar a barraca, gente. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Gente, olha isso. É o baita acampamento, né? Essa é a nossa vida. Que não tá fácil. Tá acontecendo até um incêndio. Não vou poder ajudar porque se eu subir num lugar aí, deu errado. Ó, gente. Essa é a nossa casa. Né? Realidade pra poucos. Vamos pegar o overboard mesmo. Olha isso, gente. Tem um overboard, mas tem uma casinha ali humilde. Legal. Interessante. Ai, ai, gente. Que situação precária. Qual a casa que pegou fogo? Eu queria saber, que eu sou curiosa. Ah, é do outro lado. É do outro lado. Não é pra cá, não. Ah, nem, gente. Que raiva. Só por causa do lugar que eu fui. Do bendito do lugar que eu fui. Ah, nem. Ah, nem. Gente, eu falei com vocês que eu quase nunca uso o tal do helicóptero, né? Eu quase nunca uso. Sério. Real oficial. Deixa eu ver aqui. Gente, eu não pulei, né? Se eu tiver pulado, desculpa. Eu juro que não é por má vontade. Ó, ó. Gente, vambora. Jesus, sem poder. Ah lá, qual que a gente vai ser de rico? Cara de riqueza. Deus é mais. Vai velocidade. Vai aumentando a velocidade aí, meu filho. Isso. Tamo tranquilo, ó. Isso, ó. Tamo sobrevoando aqui. Ah lá, gente. Tem gente que tem casa ali. Povô rico. Gente, os gringos é tudo chique, né? Eles tem um tanto de passe. Nossa. Vou parar na casa deles. Vambora. Vai. Para, para. Velocidade. Parou. Parou. Desceu. 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 Tamo aterrissando com tranquilidade. De boa. Ó. Aos poucos eu vou melhorando como que mexe nesse negócio. Beleza. Só que assim. Como que eu saio daqui agora? Como que eu saio do helicóptero, gente? Gente, como que eu... Gente, o que que eu faço? Meu pai do céu. Alguém faz alguma coisa? Eu não sei o que fazer. Desce de novo. O tal do helicóptero desce de novo. Gente, eu não sei sair desse troço. Aqui. Aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Ah, legal. Não pode estar sentado. Legal. E aí eu faço o quê? Eu reinicio, né? O personagem. Porque eu vou fazer o quê? Tem que reiniciar o bendito meu personagem. Porque eu não posso pular. E eu fiquei travada. Legal, Vigo Baby. Parabéns pra você. Você é muito inteligente. Tá, deixa eu ver a casa ali do Rico. A casa pegando fogo, gente. Que balacobaco. Vamos lá. Vou socorrer. Sou humilde, né? Vou ajudar aqui. Cadê? Vou subir aqui. Tomara que eu não garre em nenhum lugar. Vambora. Tô indo aqui, ó. Eu vou socorrer. Sou uma pessoa muito boa. Oi, fofa. Vim te ajudar. Vim te ajudar, tá? Não vim te assaltar. Porque eu sou uma pessoa humilde. Eu ajudo quem precisa. Vamos lá em cima. Aqui, ó. Tá um balacobaco, menina. Gente, acende essa luz. Vocês não tão pagando conta de luz, não? Meu pai amado. Gente, o desafio é não poder pular. Estou torcendo. O que ela falou? Thanks for helping me. Ela falou obrigado por me ajudar. Ah, o que eu falo? De nada? Como eu falo de nada? Como eu falo de nada mesmo? Welcome. 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 Gente, olha isso. Ela me deu até permissão. Ah, gente. Isso aqui não foi um pulo, tá? Isso foi um negócio de alegria aqui. O que ela falou? Where if you want to give your money. O que ela falou? Gente, eu não sei falar inglês. Pera. Where if you want to I can give your money. O que ela quis dizer com isso? Que ela vai me dar dinheiro? Se você quiser, pode dar dinheiro. No, thanks. Eu vou falar não, obrigada. É, eu falei não, obrigada. Ela queria, ela queria, ela queria me dar dinheiro por eu ter ajudado. Que fofa, né? You're so kind. O que é kind? Ela falou que você é muito fofa, fofa? Ah, ela falou que eu sou muito gentil, gente. You too. Vou falar você também. Eu falei você também, gente. Ih, Jesus. Agora falou coisa mais inglesa, ainda que eu não tô entendendo. Where you give you something you can live here. Ela tá perguntando se eu quero morar com ela aqui? É, aqui. Eu vou te dar alguma coisa e você pode morar aqui. Ela falou que vai me dar alguma coisa pra eu morar aqui? Ah, vou falar... Oh... Ai, meu Deus do céu. You don't have to pay hand. I can't pay my hand. Gente, Jesus tem poder. Ela tá falando pra eu morar aqui... É... E não pagar isso. E o balaco... Oh, thanks. Gente, eu falei... Ah, obriga... Gente, eu só sei falar obrigada. Eu vou... Eu não sei falar inglês. Eu sou tão ruim. Yeah! Uhul! Tô comemorando, não tô entendendo nada. Yeah! Vamos comemorar! Yeah! Gente, tô entendendo nada. Jesus tem poder. Would you mind coming with me? Que que é isso? Que que é isso, Gabriel? De ir comigo? Ai, meu Deus. Não tô entendendo nada. Gente, eu não entendi. Eu tô seguindo ela. Eu tô seguindo ela. Eu não posso pular. Eu tô no desafio ainda de não poder pular, gente. Se essa menina mandar eu pular... Lascou. Por favor, não fala pra eu entrar no carro, não. Não fala pra eu entrar no carro, não, garota. Por favor. Eu já não sei falar inglês. Ela colocou o carro. Ela colocou o carro. Eu vou falar assim que eu vou andar aqui, ó. No meu negocinho mesmo. Tá? Humilde. Eu quero. Não vou falar que eu não posso pular, não. Não vou falar não, gente. Eu desafio. Como? Ela falou, venha. Meu Deus do céu. Lascou, gente. Lascou a gringa. A gringa tá mandando eu ir. Ah, vou ter que ir. Vou ter que ir, gente. E aí? E aí depois eu vou ter que reiniciar meu personagem. Gente, eu vou falar assim... Eu vou falar... I can't... Jump. É isso mesmo? I can't... No, I do not... Ela falou assim... Eu falei, I can't jump. Eu não posso pular. Eu falei que eu não posso pular. So... Jesus tem poder, gente. Isso é o quê? Ela falou, ok. Tá bom. Eu vou falar assim, ó. Vou aqui. Vou aqui. Eu falei que eu não posso pular. Ela falou, ok. Então, beleza. Eu vou estar junto com ela aqui, né? Que agora é minha amiga. Minha best gringa, tá? A gente é gringa amiga. Eu aqui do lado dela. Ela com o carro e eu com o negócio. Não, gente. Que vergonha. Que vergonha, gente. Olha lá, gente. Ela vai igual um jato. Eu vou ficando aqui pra trás. Não tem como aumentar a velocidade? Jesus tem poder. Jesus tem poder. Aumenta a velocidade. Gente, ela tá indo. A minha amiga, a minha best. Gente, ela foi muito legal comigo, né? Nossa, que fofa. Ela foi muito simpática. A casa dela tava pegando fogo. Aí eu fui lá socorrer, né? Que sou humilde. Ajuda o próximo. Daí, até aí, tranquilo. Aí ela falou, ai, muito obrigada por me ajudar. Ela queria me pagar, gente. Ela queria me pagar por eu ter ajudado ela. Não, minha filha. Que gentileza. É de graça. É com muito amor ao próximo. Não sei o que ela tá fazendo, que ela é meio doidinha, né? Minha amiga gringa. Vem, minha filha. Vem. Pega o seu overboard. É melhor. Jesus tem poder. Misericórdia. Gente, ela tá querendo o quê? Fazer um parkour com o carro? A minha antiga... A minha casa. Eu vou falar... This is my house. Eu vou falar... This is my house. Gente, eu tô falando this is my house. Falei com ela. Jesus tem poder. Vem aqui, minha filha. Eu tô mostrando a minha casa. Cadê a gata? Gente, cadê a menina? Cleusa, cadê a menina, gente? Ali, ela ali. Capotou o carro. Ela capotou o carro, Jesus amado. Gente, acho que eu já posso colocar a minha casa, né? Vamos colocar a casa? Ah, vamos colocar a casa. Vem, amiga. Minha best. Vou colocar uma casa aqui, né? Uma casa, assim... Confortável. Né? Que a gente não tem o que ficar pulando igual um canguru. Vai ser essa daqui, ó. Vem cá. Vem, fofa. A antiga casa vai ficar lá. Não pode usar na rua. Como assim não pode usar na rua? Perterra, boa. Vem, minha filha, vem. Vem. O que ela tá falando? Ah, tá falando não. Acho que ela vai colocar a casa dela aqui. Minha filha, eu não acredito se vai... Ó, esse negócio aqui de pular não é pular do teclado, tá? É só essa função aqui. Gente, o que ela tá fazendo comigo? Ah, tá me levando pra casa dela. Entendi. Tá bem, bem interessante. Eu tô aqui desmaiada. Ó, o pulo que eu dei, eu posso me justificar. I'm going to get a new house. Ela vai colocar uma nova casa? Acho que ela falou que vai colocar uma nova casa. Ok. Falei ok. Só que eu nem sei, gente. Eu nem sei. Eu tô concordando. Acho que é isso mesmo. Ela colocou uma nova casa. E eu coloquei casa à toa, né? Tive que eu coloquei casa à toa. Eu vou falar... Gente, eu tô falando que a casa dela é muito bonita, tá? Tô falando que a casa dela é muito bonita. E é isso. Agora a gente é amiga. Eu sou amiga da gringa, tá? Thank you. Ela falou obrigada. Tô traduzindo aqui pra vocês, gente. O desafio hoje não é fingir ser gringa aqui, mas tô fingindo ser, né? E tá tudo bem. Eu não posso pular. Isso que é o importante. Ai, gente. Eu adorei ela. Ela é muito simpática, né? Que fofa. Eu tô entendendo nada. Eu tô fingindo que eu sou gringa, mas eu tô entendendo nada. Eu vou contar pra ela, né, gente? Que eu sou brasileira. Sorry for my bad English. Gente, eu vou falar desculpa pelo meu inglês ruim. Falei isso. Look to bathroom, but this bathroom. Eu falei... É, eu vou falar... I'm a Brazilian. I am. É, eu falei isso. I am. Falei meio errado, mas... É, eu tô contando pra ela que eu sou brasileira. Né, gente? Tô falando... Ah, eu sou brasileira. Desculpa pelo meu inglês ruim. Enfim, gente. O que? Ih, Jesus amado. Buguei a menina. I am a Brazilian. É, eu só falei... Eu falei I am a Brazilian. Gente, eu não sei se eu falei certo. Meu inglês... Just chose a bathroom. Jesus amado aqui. Nossa, que grossa. Ok. Pode ser essa daqui, ó. Nossa, gente. Ela falou se eu apenas escolhi uma cama. Nossa, tá bom, então. Vou ficar quietinha aqui no meu canto, né? Levei pra o lado aqui de graça. Então, tá, então. Tava falando que ela... Eu falei, ah, eu sou brasileira. Ela apenas escolhe uma cama. Falei, ok. Tá bom, então. Escolhi aqui minha cama, né, gente? Agora eu fui abrigada. Minha casa não tinha dado como, né? Mas fui abrigada agora. Ai, gente. Vou tirar minha casa, né? Pra que ter casa? Ó. Vamos lá. Eu vou até montar um lookzinho aqui diferenciado. Gente, fiquei meia hora mudando o cabelo aquela hora. Mas agora eu vou mudar pra outro. Ela deve ter entendido nada. Tipo assim, eu falei que eu era brasileira. Ela apenas escolheu uma casa. Tá bom, então. Pelo menos, ela não percebeu. Ela deve ter gostado do meu inglês. Deve ser que tava muito bom. Gente, por que esse trem não tá carregando? Gente, por que esse trem não tá carregando? Ai, meu Deus. Só falta a internet ter caído. Não, não caiu. Só bugou mesmo. Só falta o Roblox. É o Roblox que tá bugando. Certeza. É, só pode, gente. Porque eu não consigo... Ah, foi. Carregou. Ficou toda hora. Fica bugando, gente. Ah, nem... Mas tá bom. Gente, eu amei porque, assim... Acho que a gente conseguiu cumprir o desafio. Pisa minha amiga gringa aqui. Né? Tenho uma amiga gringa agora. Ó, minha best. Ela falou que tem uma pessoa aqui. Eu vou falar where. Where é onde, né? Falei onde. Onde que tem uma pessoa aqui? Gente, eu perguntei pra ela. Eu nem sei se eu tô falando certo. Ah, tá. Meu Deus, tem um tanto de pessoa aqui. Ele é raptor da casa. Me diz ele corte, gente. Pelo amor de Deus, ó. Ó, minha filha, ó. Vocês vão ficar aí nesse balacobaco. Tá? Eu vou esconder aqui no meu canto. Vou ficar aqui agachado, ó. Sentar e vou ficar aqui escondida. Vocês se virem aí, tá? Vou ficar aqui dentro da pia. Tô assim, ó. Quem amou? Vou diminuir o tamanho pra ninguém me achar. E é sobre isso! Não. O esconderijo foi assim. De primeira, tá? Ó. Tum. Ah! Mas, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não pulei. Eu acho. Eu espero. Porque senão eu vou chorar. Vou ficar triste. Mas é isso, meus amores. Se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilha pra todo mundo. Ativa o sininho. Eles estão ali conversando. Como eu não entendo, né, gente? Que o meu inglês é muito ruim. Eu vou ficar quietinho aqui mexendo no meu computadorzinho. Computadorzinho? Cadê você? Pera aí. Deixa eu tirar aqui. É isso. Então é isso, amores. Até o próximo vídeo. Mega beijo da Vico Baby. Lembrando que na minha descrição tem vários produtinhos mega especiais, tá bom? Mega beijo. Fui. É minha amiga aqui, minha bestia. Ah!